Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Olha, quando a gente fala de hospedar os outros, a gente logo pensa em hospedar o outro na nossa casa, né? A gente pensa logo em hospedar o outro lá dentro, arrumando um quarto, arrumando uma maneira da pessoa estar lá com a gente. Mas, além de hospedar o outro, a gente deveria estar pronto, sempre pronto no nosso dia a dia, para hospedar o outro em nosso coração. Você já imaginou, você já parou para pensar que aquele que você encontra, aquele que você se encontra hoje, ou talvez aquela pessoa que esteja ao seu lado nesse momento, deve ser hóspede do seu coração, hóspede do seu coração. Afinal de contas, quando nós falamos da casa, nós estamos falando muito mais do que da casa onde nós vivemos, nós estamos falando da casa do nosso coração. E, mais uma vez, eu quero pedir a você para que tenha a docilidade de receber o outro dentro do seu coração. Às vezes, nós fechamos a porta do nosso coração com a nossa cara emburrada, com a nossa falta de sorriso, com a nossa maneira de ser, às vezes, meio grosseira. E aí, a gente vai fechando e não deixamos ninguém entrar no nosso coração. Resultado? Ficamos sozinhos, solitários, depressivos e tristes. Por quê? Porque não deixamos ninguém entrar dentro de nós e não compartilhamos a nossa vida com ninguém. Então, olha, vamos lá, vamos abrir esse coração à sua vida e vamos fazer com que as pessoas se tornem hóspedes do nosso coração. Vamos agora, com muita fé, rezar e agradecer o Senhor. Deus, nosso Pai, nós te pedimos hoje, abençoe o nosso caminho e a nossa vida. Proteja-nos contra todo o mal. Dá-nos sempre, Senhor, do Teu amor para que possamos amar aqueles que nós encontrarmos hoje. Abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.